Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Apesar do desastre ter vindo sobre Samaria, a capital do Reino do Norte, capital de Israel, ouve quem elaborasse uma espécie de ato de contrição, uma espécie de meia culpa. Ouve, Senhor, a nossa prece. Voltai para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Os assírios não nos salvarão. Não nos salvarão também os seus cavalos de guerra. Naquele tempo, os cavalos de guerra eram o que nós hoje temos de armas sofisticadas. Eles não nos salvarão. Quem nos salvará é o Senhor. Acontece, porém, que o arrependimento desses samaritanos, ou melhor, desses israelitas de Samaria, é comparado a uma pequena nuvem que sobe no céu. Uma pequena nuvem, em dia, de sol forte. Vem o sol e a nuvem desaparece. Nosso arrependimento é assim. Ele é tão efêmero, ele é tão rápido, tão curto, quanto uma nuvenzinha à mercê do sol no céu. Bem, o castigo veio, como disse, na semana passada. A superpotência assíria com Sargão II, quando o seu rei destruiu absolutamente tudo e deportou aquela gente, os israelitas, descendentes das doze tribos de Israel, para o seu reino e fez um deslocamento de povos. Mandou gente da Assíria vir colonizar o antigo reino do norte, transformado em província Assíria. Agora, e este povo híbrido quanto à religião, deu origem aos samaritanos, de que falam também os evangelhos e o Novo Testamento. Mas isto é uma outra história, um outro episódio. Por hoje, fica um ato de contrição que pode ser válido e provir do coração, mas pode ser absolutamente superficial.